Música Secretários de Estado estarão reunidos durante dois dias para discutir ações dos 120 primeiros dias do governo Tião Viana A avaliação de governo acontece no centro de treinamento da Diocese de Rio Branco e já é amplamente positiva mesmo antes de acabar O governador Tião Viana reuniu as pessoas do primeiro e segundo escalões do governo para fazer a primeira avaliação No dia da posse todos foram avisados, a cada três meses todo mundo vai ter que mostrar o que produziu Por isso tantos notebooks, cada secretaria e instituto mostraria para o restante o que alcançou do planejamento realizado no início do ano Os dados deveriam ser apresentados em números concretos, com programas e projetos explicados passo a passo com suas definições Assim todos saberiam o que ainda faltava O Ibama enquadra os pequenos que são multados, diz que a Amazônia é a área de especial preservação Então qualquer multa aplicada na propriedade do cidadão custa 5 mil reais O governo tem outras formas de avaliação Existe a Câmara de Avaliação que o secretário deve apresentar os resultados a cada 30 dias E o planejamento estratégico que é feito todos os dias O governador vai acompanhar os dois dias de reunião e antes de começar os serviços ele já fazia uma avaliação positiva do governo Eu acho que no conjunto o governo caminha bem, o governo está afirmando os compromissos de campanha Nós estamos industrializando e intensificando a industrialização do agro Nós estamos avançando na agricultura familiar, na produção rural E estamos avançando na área de ciência e tecnologia para gerar uma economia forte e viva a partir da economia florestal e da economia urbana O governador citou alguns pontos positivos como investimento na saúde, que já começou a mostrar resultados Se você olha programas como assistência domiciliar, quando você olha o atendimento nas unidades de saúde que são parceiras Nós saímos de 19 mil atendimentos para mais de 70 mil atendimentos Que nessas unidades especiais, o tempo de demora de um exame não é mais do que 4 horas A consulta é feita no dia que a pessoa chega e ela é atendida, os médicos estão trabalhando no período de 12 horas para atendê-los O novo pronto-socorro, a nova fundação hospitalar, a ampliação dos leitos, o novo movimento de cirurgias que a fundação está vivendo A abertura do hospital regional de Senador Guilmar para fazer mais 300 cirurgias por mês, que vai começar agora A ampliação de uma unidade de pronto-atendimento em Brasileia, em Cruzeiro do Sul, isso é mudança Outro ponto é o investimento em energia elétrica, que visa acabar com os apagões da cidade O Acre vai ter energia do Peru Nós temos hoje a solução da nossa situação de apagão já pronta Nós vamos inaugurar na segunda-feira uma reserva de 40 megawatts Numa usina térmica que acionará toda vez que houver uma queda de energia grande E ela vai resolver neste ano pelo menos 80% do problema já Ela já está pronta E num plano de libertação estratégica e futura do Acre Nós queremos que o que está sendo produzido nos 6 mil megawatts da região peruana Na região de Inambare, por exemplo, tem 2.500 megawatts Nós possamos ter a unidade de transformação aqui O que seja a entrada da energia que vai ser vendida ao Brasil Passa, começa pelo Acre Assim que terminar a reunião, cada secretaria vai estar sabendo o planejamento para os próximos 120 dias Onde a cobrança promete ser maior Música 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 Música